Boa noite a todas e a todos. Eu fiquei de tratar um pouco mais da audiência que nós tivemos na semana passada com o ministro Paulo Bernardo. Antes disso, só um pitaquinho. Eu acho que nós estamos lançando a campanha hoje aqui em mais quatro cidades. Eu acho que a gente devia encarar essa atividade como um pontapé inicial na bola. Essa bola já vinha sendo trabalhada, nós estávamos em concentração e tal. Entramos em campo, é o pontapé inicial na bola. Temos aqui 60 ativistas. Eu acho que essa batalha vai ser prolongada. Ela não é uma batalha para amanhã. Ela é uma batalha prolongada. Além disso, é uma batalha duríssima, porque nós não estamos brincando com qualquer um. Nós estamos brincando com grandes corporações multinacionais. É uma guerra de titãs. Nós temos 70 pessoas, eles têm 170 bilhões em faturamento. Então, é uma guerrinha brava. Além disso, eu acho que nós vamos esbarrar também no pragmatismo de Estado. O Estado, ele pensa superávit, ele pensa a sua economia. Nós vamos esbarrar no pragmatismo de Estado. O que é bom, inclusive, é a gente diferenciar. Uma coisa é Estado, governo. Outra coisa são movimentos sociais, sociedade civil. É fundamental garantir autonomia, capacidade de pressão e inteligência política para pressionar. Então, eu acho que nós estamos entrando em uma batalha dura, prolongada. Estamos começando bem, mas vamos ter que expandir muito. Então, essa é uma opinião que eu gostaria de dar. O relato da audiência. Nós fizemos audiência com o ministro Paulo Bernardo, no dia 20, na véspera do feriado. Na véspera do feriado. Dessa audiência, participaram 20 entidades da sociedade civil, vinculadas à luta pela democratização da comunicação. E a luta em defesa do consumidor, em vários aspectos da luta em defesa dos interesses da população. A audiência foi pura. A audiência teve... Eu vou fazer uma... Nós não tivemos chance, depois da reunião, de juntar as 20 pessoas que participaram para fazer uma avaliação mais coletiva. Então, eu vou apresentar aqui uma leitura pessoal inicial. Não tivemos chance, porque teve um feriadão aí no meio do caminho. Ninguém é de ferro. Então, uma leitura inicial parcial. A audiência foi pura. Ela tinha dois pontos de pauta específicos. Que era a questão do marco regulatório das comunicações, que não é qualquer tema, é outro tema. Prava, que mexe aí com o latifúndio da radiodifusão. E o tema Plano Nacional de Banda Larga, que mexe com os modernos capitalistas das telhas. Nos dois temas, as 20 entidades que estavam lá foram muito explícitas na leitura crítica. Tanto na leitura crítica, pelo governo está demorando na questão do marco regulatório. Já teve a Confecon, já teve seminário, já teve projeto elaborado. Mas até agora a gente não sabe o que o governo está pensando. Pra isso, como foi muito crítica na discussão do Plano Nacional de Banda Larga. Talvez tenha sido o momento mais tenso da reunião. Eu acho que o Paulo Bernardo está até hoje muito bravo com a Flávia e com a Veridiana, que foram as que apresentaram a leitura dos movimentos sociais sobre o PNBL. mostrando a prevalência do privado sobre o público, em detrimento do público, mostrando as limitações do plano. O que o ministro, então, colocou depois de ouvir muita queixa? O ministro levantou o seguinte, essa não é a primeira queixa de hoje. Eu estou acabando de ter uma reunião com a presidenta Dilma Luceppe, inclusive atrasei um pouco aqui, e na reunião eu levei uma baita bronca. Foi a expressão que ele usou. Eu levei uma bronca. Por quê? Porque a presidente considerou que o plano é insuficiente. Que essa banda de 512 não serve. E que ela não quer mais discutir nesses termos. Ela só aceita discutir de mega para cima. Então, isso foi um dado positivo. Segundo, que o governo está disposto a investir mais na implantação do plano. Isso, pela Telebrás. Se eu estiver falando besteira aí, quem esteve lá, nós temos várias pessoas que estiveram lá, me corrijam. Pela Telebrás. Que a presidenta deixou explícito na reunião com o Paulo Bernardo, porque autorizava mais um bilhão de reais ano, ano, para a implementação do plano nacional de banda larga. Que isso ela iria acertar com o ministro Guido Mantega. Mas já estava decidido. Então, essas foram duas informações positivas. Positivas. Então, só falo agora a partir de mega. E tem mais grana para ser administrado pelo sistema Telebrás. Informações negativas. Na minha leitura, posso estar equivocada. O ministro descartou, e nesse sentido, não tegiversou. Então, descartou a possibilidade de um plano nacional de banda larga ser implantado em regime público. O que ele alega, coisa que nós discordamos dele lá, na ocasião. Lá, a Viveridiana, foram muito enfáticas nisso. O que ele alega, basicamente, duas coisas. Primeiro, uma questão de custo, grana. Não tem grana para isso. O Estado não tem essa grana. E, segundo, uma questão de obstáculos legais. Que foram questionados. Então, pelo menos, não tegiversou, colocou o problema. E voltou a dizer que o governo teve um papel, isso que o Newton já falou aqui, houve um desmonte do sistema, uma privatização. O governo teve um papel de ressuscitar a Telebrás e trabalha com, entendendo a Telebrás como um fator fundamental para a regulação do setor. Para ajudar a regular o setor. Para criar uma competitividade, ajudar a regular o setor. Os movimentos sociais, ouvindo as entidades, ouviram essas observações, mas, mesmo assim, questionaram o fato de não ser regime público, questionaram ainda o problema da velocidade, levantaram várias críticas e ficou por aí. Ficou de, o governo, pensar a criação, a exemplo do que foi feito pela coordenação dos movimentos sociais, numa audiência com a presidenta Dilma, que se criou uma mesa permanente de negociação com a Secretaria-Geral da Presidência da República, com Gilberto Carvalho, ficou do Ministério das Comunicações, analisar a possibilidade de criar uma mesa permanente de negociação com as entidades da sociedade civil. O que eu acho que seria um negócio bastante positivo. Bastante positivo. Isso, então, é um resumo do que foi a reunião, o ministro Paulo Pernardo, depois as pessoas que estiveram lá, Lá, Veridiana, João Brante, várias outras pessoas, complementam, por favor, e corrijam as besteiras que eu tenha falado aqui. Terceiro, uma conclusão pessoal também. Eu saí da reunião convencido do seguinte, mais do que nunca o Frei Beto está certo. O Frei Beto tem uma mãe que é uma grande cozinheira, tem vários livros de arte culinária, de gastronomia, e a mãe dele ensinou para ele que feijão só fica bom sob pressão. Eu, mais do que nunca, saí convencido que esse plano só vai avançar, só vai vingar, se tiver pressão. Se tiver pressão da sociedade. Porque nós estamos brincando com players poderosos. Nós estamos brincando com players muito poderosos, com grandes interesses. Então isso vai exigir muita pressão da sociedade. Eu acho, inclusive, sem nenhum ufanismo, sem nenhuma... Sim.